Leandro FBR, Paulotina Supra Pesquisa, continuando a aula de Ecofisiologia no vídeo anterior, a exposição, melhor dizendo assim. A gente, numa etapa anterior, comentamos o conceito geral de Ecofisiologia, a produção vegetal, falamos de macroelementos fisiológicos, vamos denominar assim, como a fotossíntese líquida, a eficiência de conversão e a relação fonte-dreno que afetam a produtividade vegetal. Entendido isso, foquemos agora a questão dos fatores bióticos e abióticos. Que influenciam esse funcionamento da planta. Quando a gente pensa num agroecossistema, uma lavoura, uma roça, a gente tem que entender que ele funciona como qualquer outro ecossistema, em termos de premissas. Ele só é um sistema simplificado, comparado ao ecossistema natural, longe da homeostase, longe do equilíbrio dinâmico e, portanto, que vai estar suscetível a eventuais problemas, sobretudo, o que a gente entende na agricultura de pestes, bragas, plantas daninhas e doenças. Esses nós poderíamos denominar de fatores bióticos, relevantes no entendimento de um agroecossistema na ecofisiologia da produção vegetal. São só fatores bióticos? Nós só temos que combater pragas, plantas daninhas e doenças? Ou trabalhar com níveis de convivência com eles? Não. Não seria só isso. Talvez combater e conviver, no sentido de estratégias de manejo integrado, sim. Mas nós temos que conviver com outros elementos que, muitas vezes, estamos longe do controle, sobretudo no agroecossistema de uma grande cultura, como é uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, uma lavoura de cana, seja o que for, em termos de grande cultura. Que fatores são esses? São os abióticos, os não-vivos. São fatores como água, luz, temperatura, umidade relativa, vento e etc. Por que não conseguimos controlar? Talvez com a irrigação, sim, em algumas grandes culturas, podemos regar soja mesmo, café, algodão, etc. Não tão utilizado aqui no Brasil, mas pelo mundo afora, massivamente utilizado, muito utilizado. No entanto, alguns fatores como a radiação vai ser difícil em uma grande cultura, talvez em um ambiente controlado, um cultivo protegido de flores, mas na soja não. Os fatores ambióticos, os fatores abióticos, os fatores meteorológicos, os fatores climatológicos, os fatores edáficos, podemos esquecer deles. Porque lá no solo está a vida e a não-vida, né? Você tem os micro-organismos, os solos, os macros invertebrados. Você tem os benéficos e os não-benéficos, pensando em uma lavoura. Mas, você tem os não-vivos, você tem a parte física, a parte química desse solo. Então, os fatores edáficos têm que ser levados em consideração. E esses elementos todos, eles têm que ser encarados dentro de uma visão holística, uma visão do todo. Eles estão interligados. Um influencia o outro, inclusive. Não só em termos meteorológicos, mas os meteorológicos influenciam os bióticos. Condições de umidade relativa e temperatura favorecem a proliferação de micro-organismos patogênicos, por exemplo. Então, há um conjunto de inter-relações e nessas inter-relações está o quê? A planta. A planta cultivada. Dentro do sistema. Então, é necessário uma visão, portanto, sistêmica. Já que estamos trabalhando com um agroecossistema. E quanto mais complexo for esse agroecossistema, melhor. Por quê? Porque você adiciona mais elementos. Fica mais complexo o manejo. Fica mais laboroso as atividades que envolvem, as práticas agronômicas que são envolvidas na lavoura. No entanto, você tem mais elementos pelos quais é possível se alcançar um menor desequilíbrio do sistema, vamos chamar assim. Favorecendo, assim, o cultivo. Caso assim não seja Caso assim não seja Um sistema mais instável Mais desequilibrado Será necessário maiores remediações Pela ação antrópica Pelo ser humano Por nós homens Que é o elemento biótico talvez mais importante no agroecossistema Ou seja Teremos que muitas vezes trabalhar com controle Muitas vezes controle químico As pragas, plantas daninhas e doenças Esse é um cenário que nós temos Em qualquer lavoura É por isso que nós temos que trabalhar Em termos fitossanitários No manejo integrado Seja de plantas daninhas Pragas e doenças Porque esses elementos Bióticos Causam perdas Uma planta daninha Causa mata interferência Seja liberando alelo químico Seja competindo por água Luz e nutrientes O micro-organismo patogênico Toma a superfície uma folhar Diminuindo a fotossíntese Assim como Um lepidópter come as folhas Diminuindo a superfície fotossintética também Então nós temos que combater isso Temos que trabalhar com níveis de convivência Temos que trabalhar com manejo integrado E os abióticos? Como que a gente contorna Ou mitiga Ou diminui a interferência Negativa Ou estresse Vamos assim dizer Nesses elementos Abióticos Eu comecei Eu mencionei anteriormente É irrigação Eu supri Água Atendeu Cacê da cultura Mas será que é só isso? Não Lembra que nós comentamos da luz Que eu não tenho muito o que fazer? A luz está ali Ela vem e é o elemento abiótico Mais importante Não só do agro-sistema Mas da biosfera como um todo O que eu posso fazer Para diminuir ou aumentar a luz No meu agro-sistema O que eu posso fazer para aumentar ou diminuir a água Melhorar a condição térmica Basicamente Eu vou trabalhar Nesse sentido Com zoneamento Agro-climático Eu vou trabalhar Com época de semeadura E dependendo da condição ambiental Eu vou ter que escolher o melhor genótipo Para aquela condição específica Da afro-climática Vou ter que trabalhar com seleção de genótipo Seja uma cultivar E dentro dela Híbridos, variedades Seja o que for Então eu tenho estratégias fitotécnicas Para tentar contornar Mitigar Diminuir o estresse Porque o estresse é perda Para a minha lavoura É por isso que eu não atinjo O potencial produtivo Fisiológico Para os cultivos que nós temos a campo Não atinjo o porquê Porque eu tenho estresse Qualquer ser vivo sofre estresse Eu sofro estresse Todos sofremos estresse A planta também sofre Quando não lhe é atendida As condições ambientais necessárias Ótimas Se não é atendido ótimo Ela está em estresse Se ela está em estresse Sua fisiologia está prejudicada Se faltou um nutriente para a planta A sua fisiologia não vai funcionar Da mesma forma Se faltou nitrogênio Não vai ter clorofilo O suficiente para captar luz Porque o nitrogênio Compõe A clorofila Se não tem potássio Não tem um monte de enzima Funcionando Se tem nematóide no solo Danificando o sistema radicular A raiz não absorve Agronutrientes Percebem? Estresse Biótico ou abiótico Eu tenho que tentar contornar isso E é nesse aspecto Que entra o agricultor Que entra o engenheiro agrônomo Que entra o profissional Do meio agrícola Para tentar o que? Dentro desse agroagro sistema Trabalhar Com as questões Esse é um efeito antrópico Homem Mulher O ser humano Melhor dizendo Para manusear esse sistema Diminuindo instabilidades Contornando os estresses Para que eu me aproxime Do potencial fisiológico Pensa numa cultura como a soja Que podia produzir 24 toneladas Potencial fisiológico Condição ótima Ou milho 36, 38 toneladas E por que não produz isso? Porque eu não tenho o ótimo Eu não tenho o ideal para eles Vou produzir 12 toneladas de milho Eu vou produzir 4, 5 de soja Mas não o ótimo Mas o ideal é o ótimo Esse é o nosso desafio